Música Vai descendo, vai partir, trabalha, vai boi, já volta e vem, vem Nelson Pinto, vem Nelson Vai nego, essa vai na calda do boi, já passa a volta e vai descendo, vai montando animal Tom Pedro da roxão, desce ele, vai pra faixa, acredita, tranca na mão direita Boi desce, equilíbrio, mas não cai Aí vai Nelson, ele já entrou, vai descendo, vai descendo a equipe da capitana Cajú, vai na calda do boi Aí montando animal, Doc Pertag, tudo aqui, representa, olha a qualidade, aí Nelson, tranca na mão direita Boi, vai descendo, vai descendo a equipe, ele ganhou, a bola vai boi, vem montando animal, negra a bola Vamos lá, deixa aí, pega pra correr uma vez, vamos lá Aí Vionet, chegando Vionet, a anel deixando, vai na calda do boi, já passa a volta e vai descendo, vai montando animal, negra a bola Melder vai montando, Viver, Tic, Doc, acredita, tranca na mão direita, Boi, vai Bom negócio aí Ei mãe royal, o que que dá, chadupe aqui, representa o grupo do Clavis Weaver Autorizou o assinamento, ele já traz o look Aí, aí, representando o grupo do Clavis Weaver, vem montando animal, Dungo Cash Aí montando do Kiko, Isa pra faixa, acredita, tranca na mão direita, Boi, fez o efemora Aí, ó, Carlin, vem agora, velho, ó, vamos lá, deixa passar, pega pra correr, vai lá, vai, Boi Aí, montando animal, senhorita, Tic, Rap, Carlin, descendo Representação de gravatava, 3.008, volta, Vini, Guelto Aí, Carlin, já passa a volta, acredita, chama na canha, lá, tu vai, cara Olha, Boi Você, apresenta, ele, Guelto, Zou Aí, descendo, bem, partiu, trabalha, vai na calda do boi Aí, montando a barba do Rochão, desce ele É, que briga nenhum, descendo as farmácias, FTB, e ela perto das Loures, Vini, Guelto Aí, pra faixa, acredita, chama na canhota Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Aí, descendo o Cideneu, vai partir, trabalha, vai na calda do boi Vai descendo aqui, tricado a dor, vai montando o animal, Kinga, pelo time, descendo, acredita, tranca na mão, direito, vai no chão Pega pra correr, deixa passar, por trás do boi, vai no chão Pega lá e vai, pega lá e vai, vamos embora Já vai descendo aqui, tricado, ele já trisou Aí, vai Jailto, vai montando o animal, logo a fling, recebe a calda do boi Passa a volta, Vialmi, voltando a Vialnã, com a Jailto, acredita, desce ele, vai pra fora Pega pra correr, vamos lá, vai no chão, vai no chão, vai no chão Aí, Almi, já vai descendo, vai na calda do boi Representa Luiz da Missanga, o grande Arthur, representa a hora da Missanga, equipe de Garinhões Vai montando o patrão, na guarda, rapa, acredita, tranca na mão, direito Vai no chão, já trisou o Alex Vamos lá, Liguelts Pega pra correr, vamos lá, vai no chão, vai no chão Vai descendo aqui, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai descendo, vai na calda do boi, já passa a volta, vai montando a canja de touro Renan, que vem, Renan Aí, Almi, trabalha, acredita, vai pra fora, chama na canhota A volta, a dupla, que já apresenta a Pineda, ele já trouxe o jogo Aí, Renan, descendo, vai na calda do boi Vai montando o animal, de lado do Diego, vai descendo, aí vem volta a ver, vem genso do boi Aí, Renan, já passa a volta, acredita, vai no chão Vai no chão, ela passa a carta Faz lego aí, pode deixar Vamos lá, seu Manel, pega pra correr a Homem Roy Posiciona, deixa ele, vamos lá, vai no chão Vai descendo aqui, pericadalu, vem também convidando para a vaquejada na pedra Em setembro, a vaquejada em pedra em Pernambuco Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vem, Neco chegando, vem, Jarlinho, vai na calda do chão, vai para a parte, vai no chão Vamos lá, Jalinho, uma vez Jalinho, vamos lá, vai Boi Aí desce a equipe da Bahia, trabalha o Neco O Neco descendo, vai na calda do Boi, já passa a volta, vai montando o Cicarelli Fit É a 26, descendo, vai para a faixa, o Neco tranca na mão, direito o Boi cai Vamos lá, Boi Produto do rei, Holandia, que a dupla aqui representa Parque Milano Volta a equipe de Cabaluz, é a 28 Já sobe, vem Celso Vitória e prepara para vir na 29 Aí vai contra ele, Jalinho, vai descendo o Boi, partiu, a bola vai na calda do Boi Vai descendo a equipe de Cabaluz, vem Celso, vem Juninho chegando, vai no Boi, gol Montando o Fitter Jack Valeu Vem, bora aqui, bora, vamos lá, troquei, meu Boi Aí é Celso, agora Jalinho, vem montando o Lindo Wild, vem Juninho, montando o Neymar O Playland Storm está na pista Vai descendo a equipe do Parque da Flamira, trabalha, vai no Boi, Celso Receba a calda do Boi, já passa a volta, aí vai descendo, aí vem, vem Alex Aí Celso Vitória e trabalha, vai no Boi, vai para a faixa, tranca na mão direita Vai descendo a equipe de Cabaluz Aí vem o Alex, ele já atrizou Aí descendo, vem partiu, trabalha, vai boa Então tá aqui, representa o Galinhões, aí vem montando o Neymar, o Dom Rochon Júnior Representa a Sônia Galinhões, já vai descendo, vai na 32, vem Bigode Aí é Bigode, voltando a Bigode Aí descendo Alex, vai na calda do Boi, já passa a volta, acredita, vai para a faixa, chama na canhota Olha aí Já fica atento o Renato, prepara o Renato Aí é Bigode, vem agora, já atrizou Aí descendo, vem partiu, trabalha, vai na calda do Boi, volta aqui, representa o Lagos Aí descendo o Bigode, aí vai montando o Neymar, o Decanes de Júnior, vem o Renato agora Aí descendo o Sérgio Oliveira, Bigode Olha aí Recife, capital, sigla aberta ali, já atrizou Falou bom, vamos lá, bom, pega lá, bom, deixa passar, vai, vamos lá, vai, Boi Aí o Renato descendo, já atrizou Aí descendo a equipe da capital, Recife, na calda do Boi Vai montando o Brasil, vem Reni, voltando, vem Reni, subói Vai Renato, acredita, vai para a faixa Falta a Reni que se apresenta ali, já atrizou Vai descendo a equipe de Pernambuco, vem na calda do Boi Vai montando o Pandora Dash, dupla que representa o Ara Ribeiro Mendes, gravatava Reni Vai para a faixa, acredita, desce, leve da carga É, equipe de Sérgio, vai descendo, vai montando o Animal, fez oi É a 37, descendo, vem Piagotando, vem Carlinho, vem a 42 Antônio Neto, a bala, Antônio Vai para a faixa, acredita, tranca na mão direita, vai desce, leve de Cag Olha aí Representação de Bezerro, Zé Alparque, Rufina Boba Vai Tiago, vai lá Carlinho, vamos lá, vai Boi Aí o Tiago descendo, vem partindo, a bala, vai Boi 42 descendo, aí volta, vem aí Renato, vem Renan mais uma vez Vai Tiago, a bola Tiago, vai para a faixa, acredita, tranca na mão direita, vai Cag Olha aí Aí Renan voltando, equipe que vem agora, sangue na aberta, ele já o trezou Aí descendo, vem partindo, a bala, vai Boi Dupla que representa a Serrinha, vai Bahia Aí montando, ao vim todo, Renan recebe a calda do Boi Passa a volta e desce, vem Ezequiel Renan acredita, desce, vai para a faixa Vai lá, vai Boi, vai Boi Aí Ezequiel descendo, já vai na calda do Boi 45 descendo, aí vai montando o animal, li o Apolo Diogo Vai, vindo montando o animal, plateia do Dock Desce, ele trabalha, acredita, vai para a faixa Volta a dupla que representa a lapilaca, vem no morão, vem montando o animal, o espírito de Tic Roi Aí a 51 descendo, a representação da lapilaca Aí Ezequiel descendo, vai na calda do Boi, já passa a volta e desce, volta e vem Vem Henrique Aí Celso Gino acredita, chama na canhota, vem cá Aí Henrique já o trezou Aí descendo, vem partindo, a bala, vai Boi Dupla que representa, já bita a cara, vai descendo o grupo Fabelo Representação de Pernambu, trabalha Henrique, vai lá para Tristão Aí descendo, vem Julio até sem gavião, vai Boi Henrique desce, trabalha, acredita, controla, vai para a faixa, chama na canhota Alagoa Aí a Juni que vem agora, já o trezou Aí descendo, vem partindo, a bala vai Boi Dupla que representa o São Luís Aí é o Maranhão que vai descendo, vai montando o animal Dona Zorreiro, volta e vem, vem a Leandro Aí Juni na dança Alagoa Aí descendo a equipe de Alagoa, a bala vai Boi Vai a Leandro, Leandro Leandro Bezerra que vai montando o animal Gray Vitor de Guc, vai Emerson montando o hockey, Cassonita Representa a Lagoa, vai para a faixa, tranca na mão, direito Alagoa Dupla que representa a Grupa RS, o trezou Aí descendo a equipe da capital Maceió, vai Pastorzinho, descendo, vai Boi Volta, vem Pepe, vem Vitor Pastorzinho já passa a volta, acredita, montando o hockey, Ferdas Chama na canhota Alagoa Alagoa Vai descendo a equipe da capital Maceió, vai na calda do Boi Vai montando o Lilo Big Doc De pé já passa a volta, acredita, vai para a faixa, vai pé Pé descendo Deixa passar, vamos lá pegar a placa o réu, vai lá Vai Boi, vai Boi Aí descendo a equipe da casa, toma a lua Aí é gol da Kavank, vai descendo, montando o Kistu Lassaini, recebe a calda do Boi Representa o Parque Paraná, vai para a faixa, tranca na mão, direito Opa Olha aí Diego Oto Trinta se apresentaram, vinte e dois, fizeram o oito, perdendo, vamos lá, vai Boi Vai descendo, Joselinho, de autorizou É a equipe do Maranhão, vai descendo, vai no Boi, vai montando o animal, Nevada Brian Já passa a volta, vai, ele vai Tarciso, representa o grupo e vai para o Vitor Vai para a faixa Olha aí Aí a seta, vai descendo, vai Tiago, vai Carlinho, vai Boi Vai no chão Ó, tem aí, vem Willis, vem Willis, voltando, vem Zé Wilson E acontece, já passa a volta, acredita, controla, vai no Boi, vai embucilando a linha, balanela Na paz mudou no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Na paz mudou no chão, a menina vai Vai, Beto, que desce, Beto Vai descendo a equipe da Capitana Caju, tá bala, Beto Vai montando o Ricardo, o Dupe que representa a Caju, vai Beto, vai descendo, Beto E aí, ó, Juninho, agora já autorizou, vai descendo bem, partiu, tá, bala, vai na calda do Boito, pra quem já apresentar a pilaca, vai descendo, aí vem, vem, Clássio, aí, Celso Gino acredita, vai pra faixa, vai descer, o pessoal aí, vem, moleque, deseja passar, botão do Boito, joga, pega pra Curil Wilson, aí, descendo, equipe, de Pernambuco, aí vem, montando, Runo, de Apolo, vai no Boito, vai licorça, e, Jovem, aí, vai montando o Forzlando, abacaaio, aí, vem, Erivan, voltando, Vento aniel, vai, Clássio, aí, pra faixa, trinhas, na mão, direita, vai, quem já se vê? Erivan, voltando, aí, vem montando, há um dano, vem, tom igual, montando o Pipocajuoli, vai, descendo, vai, partiu, trabalha, vai,怎麼, vai, boi, Aí vem a Willian, aí vem a Willian voltando a vez ao Wilson. Aí ele vai, já desce ali, tá bala, vai no voo e montando animal, fly dance, acredita, desce, vai pra voz. Vem pra concluir a rodada, sangue aberta, ele já traz o jogo. Aí vem a Willian que vem no modão, tá bala, vai no voo e vai montando o galinhão do rosto Diego, desce ali, tá bala, vai no voo e tá bala perfeito, acredita, chama na canhota. Claro. Aí é o Nelson, agora já o trezor. Aí descendo, vai, partiu, trabalha, vai voo e do peque representa o Akaju. Vai montando animal, dog, fly tag, vai descendo, aí vem Emanuel. Aí Nelson, pinta, acredita, tranca na mão direito, vai descer, aquele lugar. Vai voo e vai descendo, vai voo e vai montando animal, negra bola, do peque representa o galinhão. É assim que vai descendo, descendo e volta, vem Carlinho, vem aí, ó. Vai pra faixa, acredita, tranca na mão direito, vai jovem. Valeu, oi. Aí Carlinho descendo, vai partiu, trabalha, vai voo e vai descendo aqui, pelo pé na boca, a dupla que representa a gravata, vai montando animal, senhorita e o rap, chama na canhota. Valeu, oi. Alex, olha lá hoje, bigode, prepara bigode, Renato, Tobia, prepara Reni, fica atento, Clácio Alves, prepara, Antônio Neto. Aí o velho canga já traz o outro, vai descendo a equipe de cada adulto, a bala vai no boi, vai montando, King Apolo Times. Representação do Alas, Fernando Lucena, tranca na mão direito, vai caro. Valeu, oi. Aí, ó, meio que vem, agora já atrizou, vai descendo, vai partiu, trabalha, vai voo e doutor que representa o garinhão, vai descendo, aí vem Renan. Vai montando o patrão, a guarda reta, acredita, tranca na mão direito, vai descer, equilibra. Valeu, oi. Vem, Renato montando animal, senhor, vai voo e autorizou, vamos lá, vai voo e. Representação de Peneda, é o Brasilita, ele já atrizou, vai descendo, vai voo e. Aí, Renato, a bala, Renato, vai no voo e vai descendo, aí volta, vem, volta. Alta, deixa a ver, chegando, vem, gente, seu bode, Renato, a bala, acredita, vai no voo e. Aí pra cá, chama na canhota. Valeu, oi. Aí, volta, e agora, vamos lá, volta, deixa passar, pega lá, Renato, só vai, Renato, vamos lá, vamos lá, vai voo e. Deixa passar, deixa passar. Aí, descendo a equipe de Calda Luz, a bala, volta, vem. Vai montando o Wilds Verruz, vai descendo, vem, Renato. Essa equipe de Calda Luz, já passa a volta, acredita, tranca na mão direito, vai descer, equilibra. O Gordo vem na 28, o Celso vem na 29. Alexia, 32, 33, vigote, 34, é Renato, prepara e vem. Aí, vai, né, que é o Luz Verruz, vai descendo, vem, partiu, trabalha, vai na calda do voo e vai montando o Cicarelli Fit. Aí, pra faixa, tranca na mão direito, vem, cara. Valeu, oi. Alô. Aí, Gordo, vem, agora se apresenta o Luz Verruz. Voltando a equipe de Calda Luz, que vem no Morão, vem, partiu, trabalha, vai, vai, vai. Aí, montando o Peter Jack, equipe de Calda Luz, descendo, é o Parque Milano e vence o Celso Vitório. Aí, Gordo, trabalha, acredita, vai pra faixa, chama na canhota, vai, cara. Valeu, vai. Vai, representação de Lagarta, ele já atrizou. Vai montando o animal, produto roxão, vai montando o Lindowild. Receba a calda do voo e passa a volta, representa o Parque da Samira, vem, Alex. Aí, pra faixa, descendo, vai, pesando, vai, mano. Aí, Gordo, vai, 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 representação das alagoas. Aí, ó, bigode, descendo a 33, vai, montando o animal, decando o estilo. Já receba a calda do voo e passa a volta, descendo, e vem, Renato, agora. Vai, bigode. Vai, bigode. Aí, ó, Renato, vem, agora, já atrizou, vem, montando o animal, Brancinho, ouviu. O Renan, que vem, montando, vitória, pelo voo e vai, descendo a equipe da Capitão, Pernambucana, vai no voo e vem, o Renan. Aí, Renan, chegando, trabalha, Renato, vai no voo e passa a volta, acredita, vai pra faixa. Vem, Renato. Vai, montando o animal, vou no meio de apolo, descendo, e trabalha, vai, vai, vai. Vai, descendo a equipe da Capitão, Pernambuco, as voltas, Vento Neto, Vento Neves, volta, vem, a pariu, vai. Clécio, desce, trabalha, acredita, tranca na mão, direito, vai, vai. Só que não. Olha, vai. Aí, Vento Neto, ele já atrizou. Vai, descendo, vai, partiu, vai lá, tu, pega lá, tu. Deixa passar, vai lá, vai, boi. Aí, descendo a equipe da Paraíba, tabela para o Neto. Aí, montando o Frizi Rojo, já vai na calda do Boi, representação de Souza, desce, ele volta e vem, vem, vem o Tiago. Aí, Antônio Neto, descendo. Olha, boi. Voltando a equipe da Pernambuco, sangra aberto, vamos lá, uma vez. Deixa passar o Galinho, vamos lá. Aí, descendo a equipe da Pernambuco, ele já atrizou. Aí, ó, Tiago, descendo, recebe a calda do Boi. Vai, montando o Galinhão, Rostiega, vem Juninho, voltando, vem lá do Neto. Tiago, acredita, vai para a faixa, tranca na mão, direito, vai, vai. Aí, ó, Juninho, voltando, vem a bola, bora, aqui, bora, vamos lá, do Loquio, ele já atrizou. Aí, descendo, vem, partiu, trabalha, vai na calda do Boi. Tô, pega, que representa na piroca. Vai, montando, espírito, estrique, Rostiega, vai, descendo, aí vem o Henrique. Vai, Juninho. Vai, Henrique, vai, descendo, vem, partiu, trabalha, vai, boi. Representa a Sônia, Javi, tacar, vai, montando, animal, fenômeno, Rostiega, vai, descendo, aí vem Juninho, voltando, vem Gorda, Calma, vai para a faixa de Henrique, vai, descendo. Vem, montando, animal, Dona, Zorreiro, Gavião, montando, Carol Estil, representa, Sônia, Luís, Maranhão. Vai, descendo, ele já atrizou. Aí, a Juninho, que vai, descendo, vai na calda do Boi, já passou a volta de dança. Vem, Leandro, vem, Emerson, voltando, vai, Juninho, na terra, se acredita, chama na canha, ou não vai, vai. Vai, Luís. Vai, descendo, ele já atrizou. Vai, Leandro, vamos lá, Emerson, pega para correr uma vez. Deixa passar, vamos lá, vai, boi, vai, boi. Vai, descendo, a equipe que representa a Fazenda, Isabela. Vai, recebe a calda do Boi, já passa a volta, vai, descendo, volta e vem, vem, partiu. Partiuzinho chegando, vai, Leandro, vai para fora. Vai, Luís. Vai, Luís. Partiuzinho que vem, se apresenta, ali, já atrizou, Nido vem montando, animal, cheira para o barco. Partiuzinho descendo, vai montando, Luke, first dash. É a Grupo RS, equipe da Capitão, Maceió. Desce, ele trabalha, acredita, chama na canhota, o Bepeson, em favor. Vai, pastor, vê lá, aí, ó, vê lá, Nido. Representa, Parque Paraná, voltando, equipe da casa, que vem, Gora, Calma. Vem montando, Kisto, Lezayne, volta, ele vindo atrás, autorizou, vai, foi. Aí, a equipe da casa, que desce, vai, Gora, Calma. Já recebe a calda do Boi, já passa a volta, vai, descendo, vem, José Nil. Gordo, desce, trabalha, acredita, tranca na mão, direito, vai, desce, aquele lugar. Olha, foi. Aí, a José Nil se apresenta, vem montando, animal, lembra, na broia. Assisio vem montando, Columbo e Tubo, representa a Grupo Valdameda. Santa Luziru, vai, Boi. Já o Zé Nil vai descendo, vai, Boi, vem, Tiago, voltando, vem, Carlinho, vem, Tiago. Já o Zé Nil já passa a volta, acredita, tranca na mão, direito, vai, desce, aquele lugar. Olha, Boi. Vem montando, animal, Tordilha, vem montando, animal, daqui no touro. Vem aí, o Carlinho montando, vai, Boi. Vale, Carlinho, vamos lá, quatro, deixa passar. Pega a fraca, o Real, vai lá, vai, Boi, vai, Boi. Aí, o Tiago descendo, vai, no Boi, vai, montando, animal, daqui no touro. Representação de Pernambuco, a dupla que representa o Bizerro. É o Parque Rufina Borba, acredita, chama na canhota, o Boi foi embora. Dox vai target. O Nel Teixeira vem depois, já prepara para vir, Carlinho, fica atento, se tem aí. Aí, vai, Boi. Aí, Nel, se ele já utilizou, vai, descendo, vai, partiu, trabalha, vai na calda do Boi, vai, vai, montando, animal, tordeiro. Aí, montando, dox vai, tá, que vai para a faixa, tranca na mão, direito, vai, Carlinho. Vale, Boi. Vale lá, prepara, vem. O Nel Teixeira, que vem agora, já utilizou. Aí, descendo, vai, partiu, trabalha, vai na calda do Boi, representando, Carlinho. Vai, montando, nega, Paulo, vai, desce, Manoel. Vai, no Canga, vem depois, já prepara o Mi, fica atento e vem. Vamos lá, vai, Boi. Aí, a Carlinho, vem agora, já utilizou. Vai, descendo, vai, partiu, trabalha, vai na calda do Boi, representando, Carlinho. Vai para a faixa, chama, Nacanho, ó, Torque. Bola, Boi. Tem, montando, animal, patrão, lá, guarda, rap, desce, ele vai, Boi. Aí, Nel, montando, está bem-vindo, Clodo, para quem representa, Carlinhos. Já passa a volta, acredita, tranca na mão, direito, Boi, peso, vai, Boi. Vai, descendo, vai, partiu, trabalha, vai no Boi, vai, Renan. Vai, Renan, tá acelado, aí vem, Nel, vem, Nel, voltando, vem, Jalim, vai no Boi, Renan. Já passa a volta, acredita, vem, montando, Nel, Diego, Lento. Vai para a faixa. Vai, Renan. Aí, vai, Nel, que ele já utilizou. Aí, descendo, aqui, na Bahia, trabalha, vai no Boi, vai, Nel, vai, montando, Cicanelli, fita, LHM. Aí, para a faixa, tranca na mão, direito, vai, Boi. Vale, Boi. Aí, agora, já utilizou, vem, partiu, trabalha, vai, Boi. Aí, montando, Pitcher Deck, equipe de Cala Luz, representa, Pac Milani. E Alex, chegando, vem, Nel, vai, 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 vai. Vale, Boi. Aí, Alex, se apresenta, ele já utilizou. Aí, descendo, vem, partiu, trabalha, vai, Boi. Dupa, aqui, representa, Carlinhos. Aí, a 32, vai, descendo, vai, montando, animal, Dom Rochão, Júnior, volta, bigode. Alex, acredita, desce, ele vai, para a faixa, chama, na canhota. É. Pega, pra correr, deixa, passar, vai lá, vai, Boi. Vai, bigode, descendo, vai, na calda do bigode. Vai, montando, animal, decano, e Tijun, na dupla, vai, descendo, aí, volta, vem, Reni. Tem, Reni, chegando, vai, bigode, acredita, tranca na mão, direito, vai, peso, vem, Boi. É. Lotus, já tá na ligade. Vai, passar, agora. Tá, Boi, seu mané, vamos lá, vai, Boi, vai, Boi. Vai, descendo, aqui, Felipe, Pernambuco, vai, Reni. Aí, a Reni, que vai, descendo, montando, Pandora, deixa, receba, calda do bigode, já passa, volta, vem, Clássio Alves. Aí, Reni, acredita, desce, vai, para a faixa. Olha aí, oi. A 36, voltando, aí, volta, Clássio Alves, se apresenta, vem, montando, animal, uno, vi, Diabolo. Autorizou, vai, Boi. Tá, instalado pelo Mi, Xavier. Entra o Neto, voltando, aberto, neve, desce, Clássio. Já, receba, calda do boi, já passa, volta, acredita, vai, para a faixa, tranca, Boi, Clássio. Acredita, vai, para a faixa. Olha, Boi. Pega lá e vai, vamos embora, vai, Boi, vai, Boi. Agora, para a faixa, vai, Boi. Aí, o Thiago, descendo, Tiago. Vai, descendo, aqui, Felipe, Pernambuco, trabalha, vai, no boi, vem, montando, animal, Rostinho. Representa o Parque Rufinambuco, vai, descendo, aí, vem, vem, Vindo na peça. Vai, Tiago, vai, Boi. Valeu, Boi. A volta, Júnior, que se apresenta, vem, no modão, tudo aqui, bora, que bala, vamos lá, vai, Boi. Vai, montando, animal, Dona Zorreiro, desce, ele trabalha, vai, Boi. Representação da capital, São Luís, olha o Maranhão, vem a Leandro, agora. Vai, para a faixa, vai, Vindo na peça. Valeu, Boi. Se apresenta, vem, montando, animal, Grave, vindo de Guc. Emerson, vem, montando. Ó, aqui, Cassio Nita, sangra aberta no J3U. Vai, descendo, aqui, para as Alagoas. Vai, descendo, Leandro, vai, no boi, já passa, volta, e desce, volta, e vem. Vem, Aldemir, vem, Guc. Vai, Leandro, acredita, tranca na mão direita, ou foi, fez o Efe, amor? Certo. Volta, Guc, que volta, e se apresenta, vem, montando, animal, Kis, do Lezón. Aí, aqui, pela casa, que vai, descendo, aqui, do Parque Paraná. O Dacauã, já vai, na Calda do Boi, já passa, volta, vai, ele. Acredita, tranca na mão direita, vai, Guc. Zero. Aí, descendo, aqui, pelo Maranhão, 3U. O Zenito, que desce, vai, montando, animal, Neva da Braia. Representa, o grupo, e Valdamida, vai, para a faixa, tranca na mão direita, vai, Guc. Zero. Agora, o Fernando, o Senna, a Calda do Luque. Ah, prepara, Vento e Neto. Aí, o Velho Conga, que vem, agora, já atrizou. Aí, descendo, bem, partindo, a bola, vai, 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 montando, Kinga Paul Times. Ah, passa, volta, e vai, descendo, Vento e Neto, voltando, Vento e Neto. Vai, o Velho Conga, desce, vai, para fora. Olha, o Boi. Só que quando mente, sua felicidade, ainda não me contem. Vai, o Neto, ele já, o 3U. Aí, descendo, bem, partindo, a bola, vai, Boi. Top, daqui, representa, Sousa, vai, para aí, Boi. Vai, montando, fez e rol, já acredita, vai, no Boi, desce, vai, Tô, Neto. Valeu, Boi. É pra correr, vai lá, vamos embora aí Nelso Dito que se apresenta, Nelso quer ver agora, vem aí Representa Sergito agora, dá pra dar sensação, dá fim com tudo agora Vamos fazer valer, segura Olha, Lone Sidney já vem depois, Sidney Outros outros outros, o programa do Iniciativo, o Iniciativo, o Iniciativo, o Iniciativo, o Iniciativo e o Iniciativo agora Na ponta do Protetor, sensação, dá a gente ver com tudo agora Essa é a mão pra fazer valer, garoto Cid Ney que vai tá montando Kinga para o quadro Vem Cid Ney da ponta de protetor sensacional Cid Ney Batista Ele passa a falta aí com o Zolando agora vem com tudo, Cid Ney traz a mão Kinga para o quadro agora pode fazer, valeu! Valeu, Boi Vai vai Leco, vamo lá via linda que vai passar quadro Vem Campeão Brasileiro, e aí? Vai com Veneza sem nada Na ponta de protetor sensacional, passou a volta Vem com tudo, tá na sua mão Agora pra fazer, valeu, segura! Claro Pinter, vem na pista agora com o gol da cama Tá aqui no grupo, agora Pinter liberado, outro gol Ele vai trabalhando, vem com tudo, agora Vem com tudo Agora na ponta de protetor sensacional, passou a volta Vem com você agora, tá na sua mão Vem com tudo, tá na sua mão Vem com tudo pra fazer, valeu, garoto! Valeu, hein? Vem com tudo, Renivaldo Silva Vem com você, Renivaldo Silva Vem com você, Renivaldo Silva É o trezor Aí! Vem ele na gola Boa velho, vem para ver Ele vai trabalhando, tá controlando agora Cair na ponta do protetor, vem lá Vem Clássico Ele passa a volta, controla, agora o garoto já toca pra frente Vem com tudo, tá passando a bola Vem pra fazer, valeu, segura! Valeu, hein? Antônio Neto, vem representando a Paraíba Que vem agora Ele vai controlando Antônio Neto Vem aí, é a fera que vem Na ponta do protetor sensacional, passou a volta Controla, Antônio Neto, vem com tudo agora Dá a sua mão pra fazer, valeu, garoto! Valeu, hein? Valeu, mãe! Aí eu vou vir a porta É o representante de BC, você vem agora Vem a capa de semana, a festa lá tomando Em agosto Vai rajar o trezor Vai rajar o trezor Ele vai ficando papais, hein, vem Thiago Ele vai trabalhando, vai controlando o voo, subindo, vem agora Até a capa do protetor sensacional, passou a volta, tá passando agora Saca tudo agora, garoto, segura! Valeu, boa Valeu, boa Valeu, boa Valeu, boa 3 perderam, alguém? Ok. Nelson Pinto, aquele que veio abrindo a rodada agora. Primeira pista representando o estado do Sergipe. Olha aqui, vai lá, vai. Pega, pega, vamos lá, vai, vai. Ele vai trabalhando, já vem controlando o nosso fio do Sergipe. Vem com ele agora. Tá com tudo na sua mão agora, garoto. Eu passo a volta, vem com você. Agora, vai pra fazer, valeu. Olha, bro, hein. VTR Smart Agro. Esse torcedor é que legal. Cideneu da pista se apresentou o estado do Sergipe. Vai controlando o Cideneu. Vem aí. A ponta é muito sensacional. Passa o volta com o jogo. Cideneu da pista. Vem com você agora. Vai ter sua mão. Agora, pra fazer, valeu. Segura, garoto. É. Olha, é bom, hein. Valeu, boy. Apoio do Aras, MWM. Quem sabe cantar essa comigo aí. Quem sabe cantar. Aí, vem o Renan Estiva da pista. Se apresenta agora o trezor. Ele vem trabalhando. Vem aí. Uma ponta do protetor sensacional. Passa o volta. Vem com o jogo. Agora, vem com tudo. Vem com o pneu. Soltou a piscina do braço. Pra fazer, valeu. Passa o que se apresenta. O trezor. Passa o aviso. E agora. E vai com o pneu. O garoto agora. Vem com tudo. Na ponta do protetor sensacional. Passa o volta. Controla. Vem. Passa o voce. Agora, pra fazer, valeu. Segura. Sem aproveitamento técnico. Sem aproveitamento técnico. Sem aproveitamento técnico. Aí vem ele na pista Se apresenta Jânio Latercio Autorizou Jânio Latercio Vem lá Ele vai trabalhando Agora na ponta do protetor Sensacional Jânio Latercio Vem com tudo o garoto Sem aproveitamentos técnicos É Nelson Pio É Nelson Pio Ele vai trabalhando Vem controlando agora Nelson vem aí Sergipe vem da sua mão Tá com você Passou a volta Vem controlando Vem com tudo Agora dá pra fazer Valeu garoto Valeu Valeu Ele vai trabalhando Vem controlando Vem aí A ponta do protetor Sensacional Vem cá Vem controlando Vem controlando Vem controlando Olha o pé Deu boca Agora dá pra fazer Valeu garoto Valeu 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 Parabéns Jânio Mello Vem pra cá também Gol da K1 Vem pra cá Jânio Latercio Vem pra cá Queria que o senhor falasse Agora da alegria Da adrenalina Que bateu forte no seu coração Disputar com essa fera E chegar nessa grande final Primeiramente agradecer a Deus Por tudo E sem ele a gente Não somos nada Essa vaquejada aqui de Paranatama Que é a primeira vez que eu venho Tá de parabéns Estrutura Boiada Pista Tudo de primeira qualidade É Elogio a esse gordo Que é um heroína Machucou Mas tá Tá em casa A torcida toda aqui De Paranatama Do meu Sergipe Que tá lá assistindo Todo mundo Agradecer a todos Meus queridos Vem aqui Júnio Mello Diferente Testada E obrigado a todos E sempre agradecendo a Deus Que é o mais importante de todos Muito obrigado a todos Beleza Eu quero dar aqui O apelicípio Tá vindo aqui Arthur Das liçangas Pra trazer o troféu Pode trazer pra cá Só queria que dê Sua viradinha pra cá Você Agora vamos fazer o contrário Vamos vir lá pra lá Que o Zé Arimatéia Que é olhar O Peter Jack Que cavalo Viu Zé Que cavalo Viu O Roland Jack Produziu Que fera Que máquina Infelizmente O Gorda Kauan Sofreu esse incidente Aí Machucou o dedo Mas Mostrou A qualidade A genética Que o Roland Jack Tem Parabéns Gorda Kauan Queria que você falasse Agora Alegria De montar Essa máquina Peter Jack Perfeito Para dar um carro Para dar um carro Para você E correr o derby Eu digo Seu Zé Eu estou pronto E a hora Que o senhor Botar um carro Para mim Nós vamos dar O melhor É a raça de Roland Jack Que é um carro De boi Compra o suído de Roland Jack Que vai ter Nos campeões Laquejada Está ali Seu Zé Muito obrigado Estou machucado Aqui Você é um amigo Meu Juno Mello Nelos Pinta que é parceiro Todo mundo aqui Ninguém é melhor Do que ninguém Prefeito Que a gente só Chega Aonde Deus quer Entendeu Ninguém é melhor Do que ninguém Nunca eu queria Ganhar dele Nem de mim Isso é um jogo Seu melhor Eu me machuquei Eu chamei ele Não foi ele que me chamou Me machuquei Vamos parar De citar a parada É um prazer Não um prazer Porque a gente é amigo De vaquejada É isso aqui A gente tem que construir Amizade Então Seu Zé O senhor tem uns Cavalos de boi De vaquejada Parabéns gente De vaquejada É isso É como O Gordo Acabou de falar aqui Vaquejada É isso É família É amizade Queria convidar aqui O Zé Arimaté Pra vir fazer parte aqui Nesse momento todo especial Zé vem pra cá Pra gente fotografar aqui Fazer a foto aqui Resistir esse momento Vem pra cá Receber Esse título aqui Tão importante Zé Arimaté Peter Jack Cavalo que brilhou Nas pistas Juntamente A Dox Dox Flight Time Nosso amigo Nelson Pinto Sergipe Pernambuco Agora Vem pra casa Sentiu o gosto Da vitória Dos filhos Do Roland Jack Assim como você Sentiu várias vezes Com o Roland Jack Com o Marquinhos Pela vitória aí Do Peter Jack Ter chegado nessa grande final Muito obrigado Perfeito Eu quero agradecer A todos E agradecer A Arthur Que emprestou o Cavalo de Esteira Quero agradecer A Alexandre Peter Por esse grande evento Por esse grande evento Essa grande boiada E só tenho a agradecer A vocês E a Gorda Cauan E aos meninos Que dividiram aí Com o Gorda Cauan Porque o Gorda Cauan Aconteceu o negócio Do dedo dele Mas É como o Gorda Não quer ganhar um do outro Mas graças a Deus Deu ficaram todos campeões Só quero agradecer A vocês E a Peter Jack E primeiramente A Roland Jack Que é o causador De estudo Um abraço A vocês todos